Meus amigos, eu vou explicar pra vocês a ideologia geral dos produtos da New Nutrition by Fernando Cerdinho. A minha ideia era me associar a uma empresa justa, honesta, desde o início. Que nunca teve nenhuma falcatrua, nenhuma coisa correlacionada a tentar extorquir as pessoas, tentar enganar as pessoas ou tentar ser o mercenário do ano. Não é minha cara, nunca foi e nunca vai ser. Eu gosto de uma coisa verdadeira, pequena e honesta. Pra quê? Pra cativar o público e o público entender que não precisa pagar exorbitância pra ter qualidade no produto. E os produtos da New Nutrition, eu assino embaixo, coloquei meu nome, minha assinatura, justamente porque foi tudo daqui da minha cachola que eu encaixei do jeito que eu queria. A primeira coisa, aroma natural. Muito importante pra mim, porque eu cuido do suco gástrico, eu sou um cara meio ligado a essas coisas natureba. Então aroma natural é uma coisa importantíssima pra mim. Segunda, corante natural principalmente, porque eu faço constantemente um cuidado com os meus dentes. Então tem sempre um empecilho com alguns corantes artificiais, que eu já escutei diversas vezes. E como eu já estudei sobre suco gástrico, o corante atrapalha isso. E eu gosto de coisas naturais, gosto muito disso. Acho que funciona até pros nutricionistas que são muito categóricos. Então o aroma e os corantes, todos, de toda a minha linha, são naturais. Desde torta de limão, amendoim, melancia e assim por diante. Isso vai ser garantido pra vocês, porque é uma característica única e exclusiva da minha linha by Fernão Sardim. Além do que, todos são adoçados com estévia. Estévia é considerado pela grande, a maioria dos nutricionistas realmente categóricos, como o melhor adoçante, o mais indicado. Inclusive melhor do que a sucralose, pro trato gastrointestinal, pro estômago e assim por diante. Então todos os produtos da minha linha são da estévia. Ou melhor, são adoçados com estévia. E isso é uma norma geral minha, porque eu não assinaria um produto que não estivesse exatamente com as características que eu quero. Desde gordura saturada baixíssima ou quase, ou zero praticamente, como os tipos de carboidrato. Não existe carboidrato de índice glicêmico alto, porque eu não uso na minha dieta. Então eu não posso passar isso adiante. Não vai ser na minha linha que você vai encontrar um carboidrato de índice glicêmico alto. Só se por acaso eu inventar de colocar uma destrose, para as pessoas que gostam de colocar pós-treino, seja aeróbio ou anaeróbio. Então a ideologia da minha linha de suplementos é justiça, honestidade. Nada de ganhar dinheiro absurdo. Não só pelo fato de não ganhar dinheiro, não é isso não. É simplesmente não agregar valor aonde não tem. Você pode sim suplementar e se alimentar muito melhor com pouco custo. E além do que, cheio de ideologias de natureba, ou seja, para cuidar da saúde. Não é só você colocar uma suplementação. É simplesmente você colocar uma suplementação que está de acordo com algumas normas internacionais. Tanto de medicina no esporte, quanto dos nutricionistas que gostam de uma alimentação boa, pura e simplesmente. Os meus produtos são baratos, são excelente qualidade, são saborosos e não são enganativos para vocês. Enganativos é uma forma de falar em vista de todos os laudos técnicos que saíram espalhados pelo mundo todo. Inclusive amigos meus que fazem laudos provando que muitos são realmente... O valor nutricional está completamente errado ou pelo menos enganando o consumidor. Com a minha linha eu garanto para vocês que não. Se acontecer alguma coisa fora dos padrões, todas são controladas por mim, pelo William, todo mundo está sempre junto. Então a nossa linha é garantida para não ser uma linha só para nababos. É uma linha para você, que fica segurando a onda para comprar uma clara de ovo se quer. Você tem a opção de comprar um whey protein de alta qualidade, você tem que comprar um BCA de alta qualidade, uma glutamina. Com um preço muito barato e além do que entrega na sua casa com todo conforto. A minha linha By Fernand Sardinha New Nutrition, eu garanto para vocês que foi feita com o maior carinho. Porque eu quero moralizar o esporte dentro das coisas que tem o meu nome. E entre elas a linha New Nutrition foi provado, eu provo para vocês, que é uma moralização do meu esporte. Para provar que não existem falcatruas aonde eu coloco o meu nome. Ok? É isto. Um abraço. Um abraço.